Por muito tempo, animais como porquinhos da Índia, camundongos, coelhos, macacos e, em alguns casos, cães, porcos e até baratas são usados como cobaias para testes de medicamentos. Mas um programa piloto apresentado por pesquisadores norte-americanos sinaliza um novo caminho que promete acabar com essa prática. A iniciativa foi divulgada pela Agência Federal de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos no projeto experimental nomeado de abordagens de ciência e tecnologia inovadora para novas drogas. O objetivo é integrar ferramentas científicas que usam a biologia humana para prever resultados e pôr fim nos testes em animais. O projeto é resultado de cinco anos de esforços do Comitê de Médicos do país que se reuniu diversas vezes com representantes da agência, outros órgãos públicos de pesquisas e indústrias farmacêuticas, para identificar as barreiras ao uso de ferramentas e tecnologias sem uso de animais e convencê-los que a mudança era necessária. Os testes em animais nos Estados Unidos ainda não estão proibidos. No entanto, o projeto está contribuindo para a redução da prática, além de contribuir para uma transição no futuro. Para a equipe do Comitê de Médicos, o programa significa uma vitória histórica para os humanos e, principalmente, para os animais. TV Supreme. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.